Meu Deus, Sr. Barco, eu espero que o senhor não esteja tentando me tapear. Sr. Pedro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, de onde o senhor tirou essa ideia? Eu devo admitir que, do jeito que o senhor fala, realmente parece ser muito bom. Mas o senhor precisa me ajudar. Não, isso está fora de questão. Não, mas eu preciso do senhor. O circo precisa do senhor. Não. Quando a doce de xarope te arrebenta o pulmão, Quando a tava não te salva do buraco no chão, Quando o galo come o rato e vai lixar o porão, Eis a questão. Pelo cintão, não se junta ao circo, larga tudo e vem, pega o teu lugar. Vem viver teu sonho, chegou a vez, vem e aproveita também. Vem, não se vaca, é o circo nunca mais para. Não, não se vaca. Não tava por 행as pra vir, vai, vai, vai Mas é o calor ruim. Gente, eu não me insistir. Deixa pra lá, vai citar, sabe, vai, vai. Pra depois recomeçar Noite antes eu não vou conseguir Quando a bona gostou, bona te chamou de mané Quando a roda da carroça passou bem no teu pé Quando o carro da vizinha já passou teu filé Pé de boné, vem de frente ou de ré Se junta ao círculo, larga tudo e vem Pega o teu lugar Vem viver teu sonho, chegou a vez Vem te aproveitar também Vem dançar pra trás do círculo Nunca mais parar Basta agora, mas eu não duvi Gente, eu não vi que te deixe acalar Pai de paz, pai de paz Pra depois recomeçar Olha o mastro vai subir Sinto-se, sinto-se Olha a bona abrindo prato Sinto-se, sinto-se Eu também Então por que não deixamos por conta do destino? Cara é sim e coroa é não Senhor Benny, o senhor acaba de ganhar um sócio É o maior espetáculo do país É o maior espetáculo da terra Deixa o círculo te levar Deixa o círculo te levar É o maior espetáculo da terra É o maior espetáculo da terra Eu quis nem lembrar também Fui com o círculo atrás Não tô subindo Nunca mais parar Lá na hora Ah, mas eu não duvi Gente, eu não vi que te deixe Deixa pra lá Eu vou sair da casa Com o círculo Minha vida tá no círculo Amor no peito Diga sim Amor Com o pé direito Entrada sim Amor Meu coração quiser doar Amor 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 Música Respeitável!